olá olá mais aqui uma dica do canal dicas e conceitos e mensagens a dica de hoje é sobre a questão que é um vídeo bem curto bem curto mesmo só para mostrar aqui uma questão aqui em relação às bobinas feitas no passo 5 e passo 6 certo é quando você vai rebobinar um motor desse aqui é o motor de ventilador de parede eu não sei a marca desse ventilador aqui de parede esse vídeo não é para falar dos dados deles mas sim de como rebobinar só vou dar aqui dois exemplos rapidão das colocações das bobinas dentro né o passo 4 existe a bobina de passo 4 e passo 6 certo e essa aqui é passo 5 e passo 6 no passo 5 são 8 bobinas certo são 8 bobinas feitas do mesmo tamanho todas elas com passo 5 8 então essas 8 bobinas chama-se bobina de trabalho aonde vai o capastolinha certo quando você for fazer o fechamento você vai fechar começo com começo mas você pode fechar começo com fim fim com fim não vai fazer diferença mas vamos dizer que você vai fechar começo com começo ali você vai fazer um cabo vai sobrar agora duas pernas de fio que são as dos capacitor uma perna de fio vai sobrar e vamos dizer que seja o fim da auxiliar e o fim da de trabalho né que é justamente a bobina que tem oito oito grupo né então na bobina de trabalho capacitor linha onde vai um duas pernas de fio que um é para o capacitor e outra vai para a rede e não auxiliar né no final da auxiliar a outra perna que vai para o capacitor ok começo começo vai um cabo certo fim de trabalho dois vai dois vai o capacitor e vem mais um outro cabo vou mostrar pra vocês aqui né você está começando a rebobinar né eu tenho um curso de rebobinamento motores né onde eu ensino como rebobinar e tem também a mentoria que é dado também certo mentoria então quem quiser aí na descrição do vídeo vai ficar né e meu número de telefone as pessoas às vezes pergunta muito qual é o teu número de telefone ó na descrição do vídeo geralmente eu coloco meu número de telefone e no primeiro comentário também às vezes eu coloco se não tiver no primeiro comentário mas tá logo ali e se você vai dar uma olhada no vídeo você vai ver pesquisando ali você observa lá os comentários e alguém a ver no comentário pediu daí talvez eu não coloquei lá na descrição mas o meu número vai estar lá certo e eu vou estar falando agora gente tem muitas pessoas pedindo dado de motor nos comentários do youtube é muito difícil eu dar um dado para pessoa ele perguntando no canal do youtube né já tem pessoas que já perguntou já duas três quatro vezes entendendo e eu coloco meu nome do whatsapp a pessoa diz qual é seu nome do whatsapp eu coloco de novo a pessoa pergunta se dá a entender que a pessoa não está inscrito no canal porque assim ó quando você não está inscrito no canal se faz uma pergunta você não vai ver a pergunta se você não for lá olhar de novo agora quando você é inscrito e ainda tem outro detalhe você tem que ser inscrito e apertar lá o sininho de notificação certo então a pessoa às vezes faz uma pergunta tem interesse em receber a resposta mas às vezes não se preocupa em colocar e se inscrever ou então apertar o sininho das notificações certo eu digo isso gente porque recentemente eu coloquei lá duas vezes o número do telefone para a mesma pessoa certo e a pessoa eu creio que a pessoa não viu porque a pessoa não entrou em contato comigo perguntando qual seria os dados do ventilador não adianta pedir dados de ventiladores no canal do youtube porque fica ruim para me dar quando eu vou responder gente eu tenho que parar entendendo qualquer coisa que estou fazendo para poder responder e escrever e eu não gosto de escrever eu acho ruim então por isso que eu coloco lá o número do whatsapp respondo todo mundo né eu dou dica com as pessoas explico como é que funciona eu não tenho disso não eu vendo o curso mas ao mesmo tempo também eu ensino vamos lá ó ó o que é que acontece eu vou mostrar para vocês aqui eu amarrei aqui porque aqui eu tenho já o primeiro eu vou considerar aqui como se fosse o primeiro grupo tô botando aqui um tipe aqui mas não tá dando certo como deveria né tá aqui ó você vê que aqui desse lado aqui tá o começo dela aqui e desse outro lado aqui tá o fim certo aqui tá o começo dela tá o começo dela tá o começo aqui tá o fim se eu colocar essa bobina dessa forma aqui ó o que é que vai acontecer começo e fim tudo mesmo lado ó então eu tenho que ter cuidado quando for rebobinar certo para não acontecer isso então eu tenho que fazer o que deixar ela nessa mesma posição ó então essa bobina aqui tá aqui o começo dela aqui do lado meu lado direito e tá aqui lado esquerdo do fim na hora de começar você pode começar colocando o lado do começo para o seu lado direito como você pode também começar colocando o começo do lado esquerdo não tem problema não vai fazer diferença certo que vai fazer diferença no ventilador essas duas bobinas são colocadas na mesma posição certo eu não posso virar bobina aqui ó certo então eu não posso se eu virar entendendo não dá certo eu tenho que botar do meio jeitinho ó isso aqui é como se eu começasse assim ó vou só dar um exemplo ó uma dessa aquelas voltas aí eu vou dizer que aqui eu formei uma bobina aí eu venho de novo no mesmo sentido ó forma a segunda bobina e são oito bobina dessa então essas duas bobinas vão são as primeiras ser colocadas então vou colocar aqui ó como vocês veem eu vou colocar essa primeira aqui vou colocar para o meu lado esquerdo o começo dela viu tá aqui o começo então o que eu vou fazer eu vou colocar aqui e vou contar aqui os passos 1 2 3 4 5 então essa aqui vai aqui ó certo certo ó tá vendo ó lá aqui então aqui já coloquei já a primeira bobina certo vou mostrar pra vocês aqui agora o que acontece ó tá vendo aqui ó o começo dela tá aqui e aqui tá a saída certo o começo dela tá aqui a saída ó então o que eu vou fazer ó colocar no mesmo sentido ó tá vendo aqui ó por fim ficar pra cá de novo ó ela tá saindo daqui ó tá fazendo isso aqui ó certo certo então aonde é que eu vou colocar ela gente cuidado porque aqui onde tá o erro uma vez que a gente erra certo eu vou ter que colocar ela aqui ó ao lado começar a colocar aqui o lado aonde eu comecei entendendo eu coloco e lá em cima para poder formar o passo 5 ó tá vendo ó lá em cima então nesse sentido aqui a bobina está colocada da forma correta aí eu vou conferir ó começo e fim certo e aqui ó você vê que ela tá vindo daqui e vindo pra cá ó certo então tá o começo aqui e tá o fim aqui certo então essas duas bobinas aqui eu coloquei ela no sentido horário todas duas é como se ela saísse da ranhura e já entrasse na outra como é que eu já errei uma vez já e o motor ficou fraco porque eu errei isso aqui ó em vez de eu colocar começando aqui certo eu comecei aonde aqui ou seja começar não corrigindo eu coloquei a primeira bobina né vou tirar isso daqui fora né a primeira bobina tá aqui dentro é que aqui tá vindo pra ver ó a primeira bobina tá aqui dentro e em vez de eu começar ela aqui daqui pra cá pra cima não eu comecei daqui ó daqui ó daqui pra cá aí eu errei então eu tenho que colocar ela aqui ó juntinho com a outra juntinho que eu digo pertinho certo então tá aqui ó aqui tá o começo dela aqui que é a primeira que eu botei a segunda que eu botei ó tá aqui ó entendendo a primeira aqui primeira segunda agora aqui onde tá o onde tá o o x da questão então é essa aqui agora como essa aqui eu botei no formato de u que foi no sentido horário então essa outra aqui eu vou colocar no sentido anti horário e aonde é que eu vou começar ela ó saltando uma em vez de eu eu vou colocar aqui ó saltando não vou colocar aqui ó ao lado certo ao lado dessa daqui ó certo ao lado dessa então eu vou colocar agora no sentido anti horário ó observa ela saiu aqui certo e ela vai fazer isso aqui agora ó colocar aqui e vou contar as cinco bobinas de novo meio ritinho ó é só contar uma duas três quatro cinco tá aqui e a outra eu vou colocar aqui ó aqui e aqui em cima não tem erro então aqui eu tenho que fazer isso aqui ó vou virar ela assim no mesmo sentido que eu coloquei outra eu tenho que colocar essa aqui ó depois eu vou fazer uma com o estator pintado vai ficar melhor pra vocês verem certo então tá aqui ó aqui tá o começo certo e aqui está o fim dessa bobina aqui aí a outro grupo entrou aqui certo então tá aqui o fim dela aqui ó a ponta tá aqui ó e aqui é só um exemplo como eu tô falando né daqui vai continuar do mesmo jeitinho então a primeira eu botei ela no sentido esse grupo aqui eu chamo primeiro as duas bobinas elas são é um jogo de quatro um jogo eu diria de duas bobinas cada um mais ou menos isso então tá aqui ó duas bobinas aqui duas bobinas aqui aí vai mais duas aqui e mais duas aqui certo é só pra dar essa dica aí ó como é que fica aí ó tá bom tá bom tá bom tá bom